Xadrez, jogando com seus peões. Os peões não são como as outras peças, devido a seu baixo valor e a falta de mobilidade. Eles são mais o esqueleto da posição e são idealmente adequados para a defesa. Quando os reis estão rocados em lados opostos do tabuleiro, geralmente ambos os jogadores procuram abrir linhas contra o rei do seu oponente. Mesmo à custa de um peão, abrir linhas de ataque é essencial. As pretas já têm a coluna G aberta para seu ataque. No entanto, as brancas têm seus próprios planos para abrir linhas. Com um simples movimento defensivo, as pretas podem garantir que as linhas na ala da dama permanecerão sempre fechadas. Qual é esse movimento defensivo? Agora, as brancas não podem mais abrir linhas para o ataque. Se elas jogarem B5, as pretas vão jogar A5. E se as brancas jogarem A5, as pretas jogam B5. Portanto, o movimento A6 é uma ideia defensiva típica com os peões e é muito valioso conhecê-lo.